Tudo pronto? Já dá pra começar? Oi, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Daniela, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a responsável pelo canal Trecos e Trapos. Será que não seria melhor eu dizer irresponsável? E eu vim aqui pra tentar responder um pouco essa pergunta que vocês acabaram de ler. No título do vídeo, que é o canal vai acabar? A resposta curta? Sim, vai acabar. Calma, calma, calma. O Trecos e Trapos vai acabar, mas o canal vai continuar existindo. Tá um pouco confuso? Eu explico, sai. Vem cá. Eu não posso ir no canal desde abril. Quem já é inscrito já deve ter percebido isso. E não é de hoje que eu tenho deixado ele abandonado, sozinho. Mas eu não quero que isso aconteça de novo. Então o canal não vai acabar. Mas ele vai mudar de nome. A partir de agora ele vai se chamar só clandestine. Que é o meu nome que tá aí em todas as redes sociais. É Instagram, é Twitter, é tudo clandestino. Então por que o canal chama diferente, né? Só que tem um problema que o blog chama Trecos e Trapos. Mas é que aí o blog pra mudar de nome é um pouco mais difícil. Porque já faz 11 anos que eu uso o mesmo nome. Aí tem um apego ali que não dá pra mudar. Mas esse é um assunto pra um outro momento. Não vamos falar disso agora. A ideia de fazer um canal surgiu por causa da minha paixão por livros. Eu amo ler e eu sempre vivi rodeada de livros. Então eu resolvi falar sobre isso. Acontece que eu tenho muitas paixões. Eu gosto de muita coisa. A minha cabeça funciona a mil. Eu tô sempre pensando sobre muitos assuntos. E eu nunca consigo fazer uma coisa só de uma vez. Eu preciso fazer várias ao mesmo tempo. E recentemente eu descobri que isso tem um nome. Que a minha cabeça funcionar desse jeito é uma maneira que várias pessoas compartilham comigo. E isso se chama multipotencialidade. Então se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso. Enquanto eu também tô descobrindo um pouco sobre isso. Deixa um comentário. Que eu faço um vídeo explicando um pouquinho melhor o que que é. Isso não significa que eu nunca mais vou falar sobre livros no canal. Não, não, não. Pelo contrário. Eu vou continuar falando sobre livros. A diferença é que eu vou colocar alguns ingredientes a mais nesse caldeirão. E vou falar sobre coisas que eu ando pipocando na minha cabeça. De assuntos que eu me interesso. E que fazem sentido na minha vida nessa fase que eu tô vivendo agora. Bebê, como é que você garante que você não vai parar de postar? Porque tá sempre parando de postar. Começa e para. Começa e para. Como é que agora vai postar sempre? Ah, e é que tá o X da questão. Planejamento. Eu ando aprendendo a me organizar e tenho usado aí uns esquemas que estão me ajudando a criar uma rotina e dar prioridade para algumas coisas em alguns momentos. Mesmo que eu queira fazer tudo ao mesmo tempo. Então a partir de agora, fazer vídeos para o canal vai fazer parte da minha rotina diária. E o primeiro passo vai ser ter um dia fixo de postagem. Isso mesmo. A partir de agora, toda quinta-feira às 11 da manhã vai ter vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Aproveita, acompanha e se já é inscrito, ativa aquele sininho para saber sempre toda quinta-feira que tem novidade, que chegou e vim conferir se eu postei mesmo e não fiquei abandonando o canal de novo. Sim, vai dar trabalho. Mas de fato, agora eu vou me tornar responsável por esse canal. E sabe por que vão ser os próximos vídeos? Como eu já falei antes, os temas vão mudar, mas nem tanto. Se vocês acompanharam ou viram que eu postei uns vídeos no VEDA em abril, aquele que eu falhei, vocês viram que eu já dei uma experimentada. Já falei sobre outros assuntos, eu já postei alguns experimentos visuais, que talvez não tenham ficado tão bons assim, mas eu fui testando coisas diferentes. E eu já também, desde o ano passado, tenho postado algumas tentativas de vlogs de viagem. Então eu já tenho experimentado coisas diferentes e eu quero falar mais sobre assuntos que me interessam, que também vão passar os livros aí por dentro. Eu quero falar sobre empoderamento, sobre ser gorda, sobre feminismo, sobre como está sendo essa minha jornada dentro do veganismo e quais os impactos que eu, como ser humano, caos no planeta e o que eu posso deixar de causar de impacto no planeta. Como é que eu posso viver sem prejudicar os outros seres que dividem esse planeta comigo. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso e dividir com vocês as minhas descobertas, as minhas ansiedades. Porque eu sei que nós vivemos numa jornada, a gente nunca tem as respostas prontas pra nada. Então, mais do que dar respostas prontas, eu quero dividir as minhas ansiedades e descobrir com vocês as possibilidades. Então eu conto com vocês pra acompanharem os vídeos nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, quem sabe. Pra que a gente possa descobrir juntos como viver melhor e ter, né, compartilhar melhor a vida uns com os outros aqui nesse planetinho que tá com uma data de realidade quase vencendo. Então eu aguardo vocês nas próximas semanas e eu espero que a gente aprenda junto muitas coisas. Se você gostou da novidade, não se esquece de se inscrever e de dar um like pra ajudar a divulgar o vídeo. E deixe nos comentários sugestões de vídeos que eu possa fazer no futuro. Então, até a próxima semana. Tchau! Fechou. Fechou. Fechou.